Roberto Cavallo não faz mais parte do Botafogo, como é que isso aconteceu, como é que vocês chegaram a essa conclusão? Boa tarde a todos, em verdade a partir desse momento o Roberto Cavallo não é mais o nosso treinador, estava vendo um desgaste desde antes do jogo contra o West, infelizmente fizemos uma vitória, uma vitória no último minuto, muito apertada, mas que valeu os três pontos, que nos deixou muito felizes, mas esse desgaste também que acabou se acrescentando de ontem para hoje, essa história do Criciúma, vai para lá, não vai, acabou criando uma situação ainda mais incômoda e durante uma conversa nossa, agora há pouco, ele resolveu deixar o Botafogo. Iniciativa dele? Foi uma iniciativa dele, claro, que nós conversamos, eu realmente não gostaria que ele saísse, mas ele estava decidido a deixar o Botafogo, nós conversamos e eu acabei aceitando o seu desligamento. Foi, ficou claro para você, Oswaldo, pelo que a gente passou nessa reunião, que ele vai dirigir o Criciúma e essa questão do desgaste, seria natural que o outro clube procurasse o Cavallo como qualquer outro profissional, seria uma situação corriqueira, de mercado natural, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão do desgaste. Então, o Roberto é um profissional corretíssimo, eu tenho por ele um respeito e um carinho gigantesco, porque quando eu liguei para ele, o Botafogo estava numa situação muito difícil no Campeonato Paulista, alguns, eu já falei anteriormente, declinaram do convite e o Roberto prontamente nos atendeu, veio para Ribeirão Preto, fez um excelente trabalho e o Botafogo acabou se livrando do rebaixamento, que era uma situação quase que iminente. Deixa agora o Botafogo na Série B, uma situação boa, em quarto colocado, não é uma situação confortável, porque o Campeonato Paulista é muito longo, mas ele fez um trabalho excelente e é uma pena. E eu tenho certeza que o clube da Série B que hoje não possui treinador, com certeza vai procurar. Se ele vai para o Criciúma ou se não vai, eu não posso responder por ele. Mas torço por ele, porque de novo ele deixa aqui um amigo e deixa as portas do Botafogo escancaradas para um futuro não muito distante. Pô, Festus, devido a esse desgaste que você acabou de passar para a gente, que ele já vem ocorrendo, o Botafogo já está de olho no mercado, já tem algum nome que possa assumir o clube? E se caso não, quem dirige o time na sexta-feira contra o Bragantino? Olha, eu vou ser muito sincero para você, nesse momento o Botafogo não tem treinador, o Botafogo não vinha conversando com ninguém. Então é claro que a partir de agora, as conversas vão se intensificar, vai ter que ser ágil. Felizmente, nesse momento, o Botafogo está em uma situação melhor, muito mais confortável. Então, diferentemente do Paulistão, hoje os profissionais querem vir trabalhar aqui. Então tem oferta de profissionais. Então eu não vejo com muita dificuldade o Botafogo contratar um treinador nos próximos dias. mas, respondendo a tua pergunta para a sexta-feira, eu vou ser muito sincero, eu ainda não sei quem vai dirigir o time. Não tem nomes. De Santa Catarina, além da especulação do Cavalo lá no Criciúma, veio também dizendo que o Everson Maria já estaria bem em conversa com vocês. Vocês conhecem esse treinador? Vocês não têm nenhum em vista. Mas vocês conhecem, já estão acompanhando, o que o trabalho de vocês exige até, um acompanhamento, vamos dizer assim, constante de mercado. Não só de jogadores técnicos. Vocês conhecem e já estão mais ou menos com alguém em vista nesse acompanhamento que vocês fazem? É assim, eu procuro estar atento ao mercado. Eu não conheço o Everson Maria, mas eu acompanho o trabalho dele. Não somente de agora, mas de algum tempo. De algum tempo. Como eu acompanho o trabalho, por exemplo, do Tenkat, que eu gosto muito. O Roberto Fonseca, que está no Guarani hoje, que eu gosto demasiado. Trabalhou comigo duas vezes. Sempre fazendo ótimos trabalhos. Milton Mendes, que eu acompanho já e tentei trazer uma oportunidade, não foi possível. Mas se você ligar para o Tenkat, não para o Milton Mendes, mas para o Everson Maria, e perguntar de mim, ele vai responder que não me conhece. Porque, de fato, nós não nos falamos até esse momento. Pode ser que daqui para frente, com esses nomes, ou outros nomes, por exemplo, Gilson Kleiner, que também hoje está fora do mercado, pode ser que a gente venha conversar. Mas nesse momento o Botafogo não tem nomes e não tem treinador. Professor, quem vai dirigir o clube na sexta-feira? Como eu respondo de agora pouco, sinceramente, eu não sei. Mas se for o caso, alguém da comissão técnica remanescente que nós temos aqui. Eu não tenho nenhum treinador e não tenho esse nome. Estou sendo muito sincero para vocês, o Botafogo não tem nome. Eu sei que é uma situação difícil, ruim, mas é a verdade. Eu não tenho outro para inventar. Eu tenho que falar aquilo que é a realidade. Hoje, nesse momento, a realidade do Botafogo não tem nenhum nome para colocar na sexta-feira. Para finalizar, nesse momento, falta o auxiliar técnico fixo da casa? Nesse momento, com certeza, falta o profissional fixo da casa. É um erro. Isso não pode acontecer num time grande como o Botafogo. Nós estamos no Paulistão, na Série B do Brasileiro. E eu confesso aqui para vocês que é um erro de todos nós. É um erro da diretoria. E que nós esperamos, nesse momento, aproveitando tudo o que está acontecendo agora, fazer uma correção de rumo, eu diria que quase que permanente. Ou seja, alguns erros que o Botafogo está cometendo, como, por exemplo, esse é um deles. Eu espero que agora a gente faça a correção. Muito obrigado. O Paulo, só para a organização da minha parte, a gente falou sobre isso na semana passada, você esclareceu. Você se sente diretamente responsável por esse desgaste que acaba culminando na saída do cavalo, em relação àquela discussão que vocês estarem escalando, o time ou não? Isso foi ponto fundamental para que ele tomasse essa decisão. Então, à medida que se apresentou essa oferta do Criciúma, você acha que isso pesou na decisão dele? Ele colocou isso para você? Como é que era a relação de vocês dois, afinal? Olha, a relação que eu tenho com o Roberto é de extrema lealdade. Eu posso garantir para você que eu e ele temos um relacionamento muito bom. Ele deixa um amigo aqui em Ribeirão Preto. E é um amigo, para mim, que se vai. Mas eu espero que retorne o dia. Essa pergunta sobre o desgaste de escalação ou não, eu já respondi anteriormente. Você pode perguntar para ele se efetivamente isso pesou. Na minha concepção, eu tenho certeza que não. Porque o que eu tinha com ele era conversa de diretor com o treinador. Eu nunca escalei o time. Volto aqui a frisar. E vocês vão ter oportunidade de perguntar para ele amanhã ou depois se isso pesou ou não. Quando eu falo em desgaste, é o dia a dia do futebol, gente. Muitas vezes... E eu não estou falando que o desgaste é meu, pessoal. Eu estou dizendo que o desgaste é da diretoria. São de várias pessoas, entendeu? E não é um desgaste de ruptura de amizade. É um desgaste que houve uma ruptura profissional. É só isso. O Botafogo entende e a diretoria entendia que, de repente, poderia haver um modelo de jogo diferente. Um novo mecanismo. É só isso. Isso acontece no Botafogo, no São Paulo, no Palmeiras. Olha o Filipe Pão agora. Empatou uma e perdeu outra partida. Já, entre aspas, instalou a crise lá no Palmeiras. Então, assim, é um desgaste natural do dia a dia do futebol.